E após reunião com Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, indica que o orçamento de 2024 será apertado porque parte do espaço aberto. Pela PEC da transição, será consumido por gastos com saúde e educação. Tebbit diz que os ministérios vão precisar se adaptar. O orçamento do ano que vem está sendo feito com base no arcabouço fiscal, que foi aprovado pelo Senado e vai passar por uma nova análise da Câmara dos Deputados. Vamos ver a fala da ministra. Ao mesmo tempo que a gente vai ter um espaço fiscal significativo, uma parte dela está carimbada. E os ministérios terão que se adaptar e entender a realidade dos fatos diante de um arcabouço e de uma constituição que estabelece parâmetros. Simone Tebbit também diz que os recursos do Minha Casa Minha Vida serão mantidos. A PEC da transição abriu um espaço ali de mais de 9 bilhões para o programa em 2023. A ministra afirma que as promessas feitas por Lula foram incluídas no orçamento, exceto a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Vamos ver. Isso pode entrar no ano que vem como pode entrar no ano de 2025, a depender de uma outra questão que vai ser discutida. Aí é no tempo do ministro da Fazenda, que pode ser final do ano, pode ser logo após a aprovação da reforma tributária no Senado, ou pode ser o ano que vem que é a reforma do imposto de renda. A ministra debateu com o Fernando Haddad o relatório bimestral de receitas e despesas que deve ser anunciado nesta sexta-feira. A gente vai acompanhar.